Vamos lá galerinha, nossa aula de matemática hoje vamos trabalhar um novo número, esse número tem depois o número 6, olha só, número 7, olha que legal, o número 7 tem 7 unidades, vamos contar aqui com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unidades, olha os leitinhos da tia, 5, 6, 7, este é o número que nós vamos trabalhar agora, essa semana, durante a nossa aula de matemática, nós agora vamos fazer uma atividade com a nossa postilha Vamos lá galerinha, na nossa postilha número 2, na página 20, nós temos uma atividade referente ao número 7, a tia apresentou o número hoje para vocês, é o número que nós vamos trabalhar, tá? Durante as nossas aulas de matemática por algum tempo, e a nossa atividade ela é bem tranquila, nós temos aqui um jabuti e temos o número 7, o que nós vamos fazer no TV? Vamos colar bolinhas de papel na carapaça do jabuti e depois pintar o número 7 de vermelho, ok? A tia vai começar aqui pelo jabuti, a bolinha de papel pode se dar a cor que você quiser, tá? Eu fiz de papel crepom, mas vocês podem fazer de jornal, revista, papel higiênico, tá? Fica bem legal as bolinhas, você vai colar as bolinhas aqui na carapaça do seu jabuti Olha que jabuti lindo, sorridente, muito feliz A tia tá colando aqui as bolinhas roxas, né? Perdão, não é roxa, é azul escuro, que a tia sempre fala errado E vocês vão colar as bolinhas da cor que vocês quiserem, o material que vocês tiverem mais acesso com facilidade, tá bom? Lembrando que fazer as bolinhas também, usando as duas mãozinhas, trabalhando a coordenação motora fina Já tinha que colar mais uma aqui pra ficar bem bonito o nosso jabuti Então nós vamos aqui, olha que legal Agora a tia vai colorir o nosso jabuti pra ele ficar bonitinho, né gente? Vamos dar uma vidinha pra ele? Então vocês vão colar as bolinhas, tá? Na carapaça do jabuti Que tá aqui feliz da vida, porque a gente tá decorando ele, deixando ele mais bonito A tia precisa de uma cola, vamos lá Vou pintar meu jabuti Estou usando giz de cera Vocês podem usar lápis de cor Se preferirem também Essa atividade é na sua postilha número 2 Na página 20, atividade matemática Ok, galerinha? Muito facinho de fazer Vocês podem fazer sozinhos Precisa do auxílio de um adulto pra colocar a colinha, tá? Mas vocês também podem tentar já fazer isso Colocar um pinguinho de cola, pouquinho Quando terminar a atividade, deixar a postilha aberta um pouquinho pra secar Só depois vocês guardam, tá bom? Agora nós vamos para o número 7 Aonde pediram que nós pintássemos de vermelho Então a tia pegou aqui o giz de cera vermelho E vai pintar aqui o nosso número 7 Lembrando que o número começa a ser traçado de cima, tá gente? Ó, a mesma direção que a tia tá pintando É assim que a gente traça o número 7 Olha que lindo que tá ficando o número 7 Que você vai pintar aí na sua postilha E depois a tia quer ver esses deveres prontos Bonitos, com capricho Olha que lindo Então a tia trabalhou aqui Atividade referente ao nosso número 7, tá bom? Caprichem, façam E depois mandem pra tia Beijo Tchau